Olá, pessoal, eu sou Rodrigo Lamuneiro e estou aqui para fazer um convite imperdível para você que cuida de quem tem diabetes ou que cuida de pessoas que lidam com essa doença. Para você que quer tornar um profissional mais atualizado, up-to-date, em relação ao tratamento do diabetes e suas novidades, o evento que vai acontecer é o Congresso Brasileiro de Diabetes, o 24º Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que vai acontecer em BH, de 25 a 28 de outubro, no Expo Minas, o maior centro de convenções da região metropolitana de Belo Horizonte. E aqui, nesse lugar, nós vamos receber os maiores pesquisadores e conhecedores do diabetes e de suas novidades científicas do Brasil e também diversos palestrantes de outras partes do mundo. É um evento imperdível que vai envolver milhares de colegas, médicos, nutricionistas, educadores, enfermeiros, psicólogos de todo o Brasil, com uma grade extensa, acompanhando e abordando de maneira profunda todos os temas importantes relacionados ao tratamento do diabetes para o cuidado, a fim de melhorar a vida dessas pessoas. O Congresso é imperdível, a grade está maravilhosa e todas aquelas pessoas que são relevantes e importantes para este tratamento estarão aqui, junto com você, em BH, de 25 a 28 de outubro, no Expo Minas. Aguardamos vocês. Até!